Olá, hoje eu venho trazer uma dica importante no tricô. É a maneira correta como desenrolar o novelo. Vocês têm aqui um novelo. E ao contrário do que vocês possam pensar, normalmente vocês começam a desenrolar a partir da ponta que fica aqui de lado, não é? Mas essa não é a forma correta de desenrolar. Isto porquê? Porque se desenrolar em um novelo a partir do fio que vos aparece aqui de lado, à medida que ele vai desenrolar, como vocês estão a ver, ele está aqui entrelaçado uns fios nos outros. Vocês vão ter que estar sempre a puxar, sempre a endireitar o novelo quando estiverem a desenrolar. A forma mais correta é aqui de lado, como vocês estão a ver, abrem assim de lado e com a ajuda de dois dedos, vocês vêm aqui ao meio buscar um pequeno novelozinho que tem, tipo um nozinho que tem, em que vem assim um emarado de fio. E o que vocês vão encontrar é a outra pontinha. Estão a ver aqui. Vocês encontram outra pontinha, vem sempre neste emarado. E então vocês se puxarem aqui, a partir deste fio, vocês nunca irão ter problema. Até podem colocar o novelo dentro de um saco, como vocês já viram, porque eles, se repararem, vocês vão puxando e ele não vai prender em nenhum momento. Não vão sentir a necessidade de estarem sempre a endireitar o novelo. Espero que tenham gostado desta dica. Não se esqueçam de clicar em like. Inscrevam-se no canal para não perderem nenhum dos próximos vídeos. E não se esqueçam, sobretudo, de partilhar o vídeo. Até breve!